Lei do inquilinato e cuidados necessários para evitar a dengue são os destaques do Cresce em Forma que está começando. Lei do inquilinato foi destaque no Conselho. A Quarta Nobre desta semana discutiu a locação de imóveis para corretores, proprietários e inquilinos. Os advogados Luiz Felipe Arcângelo de Oliveira e João Carlos Borda que também é jornalista com passagem pela Rede Globo e agora na CNN explicaram em detalhes várias questões da lei do inquilinato. Falaram ainda de uma comunicação mais assertiva para os profissionais do mercado imobiliário. Ficou muito claro que conhecer a lei, saber interpretá-la e conseguir explicar com objetividade torna tudo mais transparente e confiável. E atenção! Vamos evitar a dengue? A doença já fez muitas vítimas e com a chegada do verão, os riscos só aumentam. De acordo com o Ministério da Saúde, pelo menos mil pessoas já morreram este ano em todo o Brasil por causa da dengue. Corretores, fiquem atentos a possíveis criadouros em imóveis fechados. Acionem a vigilância sanitária da sua cidade para verificar se há ou não criadouro do mosquito no local. Vocês também podem entrar em contato com o Cresce para pedir os taparralos e selos de vistoria para identificação nas propriedades. Já os proprietários de imóveis vazios que estão à venda ou locação, não deixem pneus ou vasos com água parada. O período que vai de dezembro até meados de maio é marcado pelo calor intenso e pancadas de chuva, o que favorece a formação dos criadouros do mosquito. Os sintomas da dengue são febre acima de 38 graus, dor de cabeça, fraqueza, dor muscular e nas articulações, manchas vermelhas na pele e, em alguns casos, diarreia. Diga não à dengue! Veja o convênio do Cresce com a Dentec ar-condicionado. Aos inscritos, funcionários e dependentes, há desconto de 5% sobre o preço dos serviços produtos de climatização. Confira mais informações no site crescesp.gov.br barra corretor barra convênios na categoria serviços em todas as cidades de São Paulo. Conheça a empresa em dentec.com.br Lembramos que os convênios não possuem vínculo financeiro e comercial com o Conselho. Verifique no site a vigência do convênio. Fique sabendo de todas as novidades do Conselho através das nossas redes sociais. Participe! O Cresce Informa fica por aqui. Nos vemos na próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho